Oiê! Bem-vindo e bem-vinda a mais uma live da Arquistil. E aí, tudo bem? Eu sou a Edna Dias, arquiteto especializado em casas com estrutura metálica. E aí, gente, como é que vocês estão? Já vi que tem gente aí me dando oi. Oi, Ronaldo e Daílze. Oi, Tadeu. Oi, Elisa. Oi, Raimundo. Me conta, se você não contou ainda, como que tá aí a temperatura, como que tá o dia, hein? Gosto de saber, tá? Por quê? Porque o arquiteto se preocupa muito com o clima da região quando ele pensa no projeto. Pra mim, aqui agora tá 17 graus, aqui. Aqui no computador. Lá fora, com certeza, tá menos. O Raimundo contou que lá em Fortaleza tá 28, o Ronaldo contou que lá onde eles estão em São Paulo tá 20. Hoje, gente, essa live é muito maravilhosa pra gente enxergar a casa bonita. É uma live de casas com balanço. Como que funciona a nossa live? Como que essa vai funcionar? No mesmo esquema das outras. Primeiro, eu trago uma contextualização do assunto. Depois, a gente vê juntos alguns exemplos de casas e estrutura metálica relacionadas a esse assunto. E no final da live, a gente tem ali um tempinho pra vocês votarem numa enquete que eu monto e pra vocês tirarem dúvida caso vocês tenham dúvida, tá? Eu quero agradecer por você estar aí. Tá tudo rodando normal? Oi, Manu. Ó, Elisa contou que lá também tá 28, uns 28 graus. Aquele calor gostoso, hein? Pra gente... Esses dias eu fiz uma reunião com uma pessoa no Rio Grande do Sul. É uma das poucas vezes que eu conversei com alguém que tava mais frio do que onde eu tô. Porque a grande maioria das pessoas que entram em contato comigo e eu faço projeto, tenho reuniões, são pra cima de mim, né, gente? Eu tô aqui pra baixo de Curitiba um pouquinho. Então, essa galera tá lá pra cima. Então, essa aqui tá 12 graus, essa galera tá nos 18, nos 20. Tem gente que tá nos 28, né? E eu conversei com uma pessoa do Rio Grande do Sul, de Erechim. E lá tava 8. Eu falei, nossa, até que enfim alguém... E aqui tava 12. Falei, até que enfim alguém que tá mais frio do que eu. Oi, Ricardo, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Vou ficar pequenininha aqui na tela. Pelo jeito tá tudo funcionando, né? Imagens, som, tá tudo funcionando. Vou ficar aqui pequenininha na tela, no cantinho, pra gente falar de casas com balanço em estrutura metálica. Hum, bem delicinha, hein? Essa ideia de fazer essa live surgiu há muito tempo. Eu já falei pra vocês, tá? Que eu sou monossunto. Eu basicamente assisto, leio, leio figuras, pesquiso, tudo relacionado a casas em estrutura metálica praticamente o dia inteiro, sabe? Então, eu já tinha tido essa ideia de casa com balanço porque foi pipocando entre as minhas pesquisas casas com balanço. Falei, ah, vou fazer um dia uma live dessa. E aí, esses dias eu perguntei se vocês queriam e algumas pessoas falaram que sim. Por isso que eu trouxe, tá? Vamos primeiro, então, entender o que que é um balanço. Eu até perguntei no meu Instagram e 17% das pessoas errou, dizendo que é uma cadeira pendurada por cordas que a gente usa pra ir pra lá e pra cá. Na verdade, isso também é um balanço, mas na arquitetura, balanço é como chamamos uma estrutura, geralmente, engastada apenas de um lado e que não possui apoio embaixo do lado oposto a este. Edna, quando você tirou essa definição? Tá aqui, ó, da minha cabecinha, porque não achei nada pronto na internet. Quando eu acho, vocês sabem que eu trago, trago a fonte, trago a referência, não tenho problema nenhum com isso. Mas hoje, particularmente pra balanço, eu não achei algo que eu concordasse 100%. Então, eu fiz essa definição, ó. Estrutura, geralmente, engastada apenas de um lado e que não possui apoio no lado embaixo do lado oposto a este. Então, desse outro lado não tem apoio. Vamos tentar enxergar isso em um desenho. Então, se você não deixou teu curtir, deixa, tá? Vou pedir ao longo da live, eu sei, mas cada vez que eu vou apresentar uma animação de PowerPoint, eu lembro de te falar. Por quê? Porque dá, né, um certo trabalhinho pra fazer. Pensa, arquitetinha parou tudo. Hoje, em meio a fechar contrato de sondagem e contrato de novos projetos e que mais que eu fiz hoje em ler uma matrícula de 200 e poucas páginas de um terreno, montei essa animação aqui, tá? Tudo feito aqui. Às vezes, a pessoa fala, ai, qual que é a equipe? Nós, nosso escritório. Pouca gente. Essa aqui de hoje, eu, no caso, né? Então, ó, a gente tem o terreno. Essa linha marrom é o terreno. Pra você entender onde que tá o balanço, do que balanço que a gente tá falando. Embaixo, o que que a gente tem? Ah, já escutei você falar. Fundação. Se você nos acompanha há tempo, ou enfim, se você é da área, você já sabe. Mas tem muita gente que não é da área de construção e já entendeu que o que tá enterradinho lá é uma fundação. Isso aqui pode ser uma baldrame, pode estar incluído com o piso da laje do térreo e a gente vem com a estrutura metálica. Isso aqui que está na vertical são os pilares. Aí eu tenho aqui alguma coisa que pode ser uma viga, uma viga com uma laje ou uma laje. E lá em cima, eu tô encerrando esse assunto, é uma casa-terreia. Tô fazendo ali uma platibandinha. Aí, resolvi depor essas pessoas lá em cima. Então, lá em cima é um terraço. Edna, tenho dúvidas sobre platibanda. Temos aqui uma live inteirinha só com casas com telhado embutido, que é quando tem essa platibanda escondendo. Edna, tenho dúvidas sobre terraço. Temos uma live aqui apenas tratando de casas com terraço. Vale a pena, inclusive, uma live muito rica. Aqui, ó, nesse exemplo, você pode estar olhando agora, dizendo pra mim, Edna, cadê o balanço aí, querida? Cadê que você desenhou errado? Exatamente. Aqui nessa estrutura, a gente não tem nada em balanço. A gente tem um vão com apoio nas extremidades. Vão é todo esse espaço aqui, ó, aberto. E esse vão tem apoio nas extremidades, correto? Agora, ó, nas duas extremidades ele tem apoio. Agora, eu vou mover o pilar de uma extremidade. Com isso, eu gero aqui, ó, uma estrutura em balanço. Isso significa que na extremidade oposta, aonde ela está engastada, eu não tenho apoio nenhum. É sem apoio, ela fica flutuantes mesmo, gente. Fica assim, linda. Por que que o balanço é usado? Edna, eu entendi o que é o balanço. Por que, então, que a gente usa balanço nessa vida, nos projetos da casa? Vamos lá, então, responder essa pergunta. A gente pode usar um balanço em um projeto, usar esse artifício, essa estrutura que fica lá sem apoio em uma das extremidades, para que a gente tenha uma circulação livre. Livre de qualquer tipo de obstáculos no andar logo abaixo. Fez sentido para você, ó? Trouxe a mesma casa que a gente acabou de desenhar juntos aqui, com aquele pilar recuado. Onde a gente tem toda essa parte aqui do terraço em balanço, com essas pessoinhas lá curtindo um terracinho. Agora, eu quero pôr um carro aqui, ó. Se justificou eu ter o balanço? Se justificou. Eu precisava de uma cobertura, eu não consigo ter um pilar por algum outro motivo, além de colocar o carro. Então, essa estrutura da cobertura do carro ficou em balanço. Isso aqui, gente, muitas vezes, quando é usado, é uma justificativa racional. É aquilo que faz o cliente pensar, nossa, achei lindo esse balanço. Mas não é porque ele é lindo que eu estou querendo a minha casa, não. É porque eu preciso dele, para eu poder cobrir meu carro, para eu poder justificar essa outra coisa, tá? Agora, muitas das vezes, e agora, ó, estou tirando o carro, está vendo? Estou tirando a justificativa racional, estou mudando esse piso aqui, deixando uma fundação só lá naquela partezinha que tem casa, e dizendo para você que muitas das vezes, a intenção da gente ter um balanço é para a gente ter uma soltura, uma leveza, ter esse terraço parecendo que está flutuando, dependendo do ângulo que você enxerga. Essa é uma justificativa estética, baseada também em emoção, em gosto, em sonho, em design, em estilo, em desejo, em referência. Não é uma justificativa racional, não esperem por isso, quando a gente fala de escolhas arquitetônicas, tá? Quando a gente vai falar de racionalidade, é depois que o projeto arquitetônico já foi muito discutido, e a gente bate na portinha do colega engenheiro. E aí, ele sim, vem com uma solução racional, baseada em custo-benefício. Mas tem um lugar, onde a gente tem que discutir sim, estilo, gosto, desejo, emoção, enfim, é no projeto arquitetônico, tá? Então, se você me perguntar, Edna, na maioria dos projetos que você vê com balanço, seria por uma justificativa racional? Não. Seria por uma justificativa muito mais estética, emocional, e relacionada ao design da casa, que faz parte também. Às vezes, é o que faz o nosso olho brilhar, não é mesmo? Já aproveita e deixa eu curtir. Ó, vamos voltar para o nosso desenhinho, para vocês entenderem qual que é a maneira mais comum da gente usar marquises e sacadas. Aliás, a gente usar balanço, que é em marquises e sacadas. Aqui, eu estou colocando esse vidro para determinar que é uma sacada, porque não pode ter sacada sem guarda-corpo, tá? E aí, eu vou tirar essa platibanda, porque não faz mais sentido ter ela. E vou colocar essa mocinha lá, curtindo essa sacadinha. E aqui embaixo, uma pessoinha sendo privilegiado pela cobertura, que é a marquise. Então, uma sacada, geralmente funciona como uma marquise, né? Quando? Quando a gente tem uma portinha ali. E aí, a gente consegue proteger a porta com essa sacada. Ela tem de dupla função. Aqui, eu fiz essa definição só para deixar claro que algumas sacadas e marquises são estruturas em balanço. Mas nem toda estrutura em balanço é sacada e marquise. E nem toda sacada e marquise é em balanço. Se ela tivesse algum tirante, não sei se essa parte foi cortada do áudio, mas se ela tiver algum tirante ou alguma mão francesa segurando, ela já não está em balanço, tá bom? Esse, gente, é um artifício. Então, é comum você enxergar esse tipo de coisa acontecer nas construções, nas casas, porque ele é um artifício muito usado quando a gente tem a área máxima construída, permitida no terreno, muito apertada, tá? Ó, eu vou trazer aqui um documento, uma guia amarela de um terreno, aonde eu vou mostrar para você a restrição de construção. Então, vamos lá. Eu estava dizendo que um terreno urbano, ele tem uma legislação que rege ele. Essa legislação está lá no plano diretor, passa pelo zoneamento, mas para cada lote tem um documento chamado guia amarela ou consulta para fins de construção. Achei que eu esqueci o nome. Ou consulta para fins de construção. E esse documento diz o que pode ou não pode ser construído no teu terreno, tá? Aqui a gente tem um exemplo dele, ó. Esse aqui é um exemplo de guia amarela. Vou deixar maior a parte que... E cada cidade tem o seu modelo, tá? Tem cidades que são modelinhos mais fáceis de entender, cidades que são modelinhos mais difíceis de entender. Em algumas cidades é gratuito. Esse aqui é de uma cidade chamada Quatro Barras, no Paraná, foi gratuito. Mas alguns, por exemplo, Saquarema, no Rio, tem que pagar. Uma taxinha, nada muito caro, mas tem que pagar para ter a guia amarela, a consulta para fins de construção. Bom, deixei grande a parte que fala do que é permitido construir no terreno. Então, ó, a taxa de ocupação desse terreno é de 10%. O terreno em questão aqui, ele tem a área de 3.762 metros quadrados. Sim, gente, é um baita terreno. É aqueles condomínios meio que de chácara, sabe? Então, é um terreno super bom. Mas, repare, eu só posso ocupar 10% dele. Eu não posso ocupar mais que isso. Isso significa que eu posso ter uma casa com área de 376 metros quadrados. É, já não é uma casa pequena. Não estou dizendo que é pequena. Estou dizendo que, geralmente, quem compra uma casa, quem compra um terreno de quase 4 mil metros quadrados, geralmente está achando que vai dar para pôr uma casa maior lá. Então, você vai precisar sempre estar de olho nesse tipo de informação em relação ao teu terreno. Quanto menor o terreno, mais difícil a gente seguir a taxa de ocupação, tá? É que, quando o terreno é menor, geralmente a taxa é um pouco maior. Veja, aqueles terrenos urbanos onde vocês enxergam assim, nossa, Regina, só tinha casa. De repente, começou a sair um monte de prédio. Muitas vezes é porque a legislação mudou e passou a permitir que possa construir muitas vezes a área da casa, tá? A área do terreno. Então, ó, a área da casa que eu estou fazendo nesse terreno, ela está com um total de 356,24 metros quadrados. Sem sacada nem beirais. Com sacadas e beirais, ela vai para 500 metros quadrados. Veja, se a estrutura em balanço contasse, não ia dar para fazer a casa que eu estou fazendo o projeto. Que é essa casa aqui, se chama Visão do Ayangava. Esse projeto aqui, tá? Ele está agora em fase de finalização. A gente está detalhando. Essa semana tive reunião sobre esse projeto, para a gente definir pontos de elétrica, de hidráulica, para eu explicar para a cliente porque ele já... Já aconteceu a briga, tá, gente? Já aconteceu a discussão aqui no escritório, já quebrou o pau entre eu e os Mário aqui porque chegou no estrutural, é isso, é briga. Porque, né, obviamente, não é fácil fazer o negócio acontecer. Fazer as contas, né? Enquanto a gente está aqui só colocando a estrutura dentro da parte do arquitetônico, é mais tranquilo. Aí, a gente teve que definir todos os materiais de parede, de laje, de cobertura. E é interessante porque muitos clientes falam para mim, quando eles não conhecem ainda o nosso trabalho, que eles talvez contratem um arquiteto e um engenheiro separado. E isso dá para fazer. Mas quando você consegue ter o arquiteto e o engenheiro na mesma equipe, mesmo que eles não sejam do mesmo escritório, mas quando o arquiteto faz essa ponte, eu acho que o projeto fica mais rico no sentido de ter mais opções de soluções viáveis, sabe? Então, ó, eu nesse projeto, por exemplo, eu queria ir embaixo lá de Stildeck. E aí, a gente conversou e a gente chegou à conclusão que não valia a pena. Essa parede aqui, ó, dos fundos, que é um arrimo, porque esse terreno sobe 16 metros. Tem um vídeo aqui mostrando esse terreno. ele sobe 16 metros. Essa parede, quando os marolou estrutural, ele trouxe essa parede do arrimo, acho que uns 60 centímetros para frente. Fazia mais sentido para o estrutural isso. Então, essa troca é bem rica. Aqui a gente tem outra imagem que você pode ver as partes da casa que estão em balanço. Então, a gente tem essa sacada aqui, ó, que está toda em balanço. A gente tem aqui, ó, todo esse beiral que está em balanço. não é todo o balanço ou toda a estrutura de sacada e marquise, independente do tamanho, que não conta como área construída. Eu trouxe aqui agora um exemplo de legislação municipal. Essa aqui é de Curitiba. Que diz o seguinte, ó, balanço que exceder um metro e vinte deverá ter a área de projeção excedente considerada como área construída. Então, você faz um metro e vinte de balanço. Aquilo que passa, aliás, faz um metro e cinquenta de balanço. Até um metro e vinte não conta. Esses trinta centímetros por todo o comprimento vai contar. Sacadas, balcões, varandas ou varandas técnicas de uso exclusivo da unidade não contam na taxa de ocupação, está vendo ali? Até o limite de dez metros quadrados. Então, isso aqui, veja, esse documento, ele é um documento, até anotei o número porque eu sempre esqueço, a portaria oitenta dois mil e treze de Curitiba. Ela trata de todo, todas as regras para todo tipo de edificação. Você vai pegar lá só a edificação unifamiliar, que é residência, mas eles deram esse nome, sabe, unifamiliar. Tem multifamiliar, tem série, tem não sei o que lá, tem industrial. Você vai pegar para essa, para essa tipologia que é casa e você vai enxergar item a item. São vários, eu estou no item três, taxa de ocupação para saber o que conta e o que não conta na área construída, mas tem vários, tá? Quando que é favorável utilizar balanço? E aqui, estruturalmente falando, quando, em cima desse balanço, eu tenho pouca carga, faz sentido para você? Ó, tenho essa casa aqui, e aqui em cima eu tenho pessoas caminhando ou o telhado. Tenho pouca carga, fiz o balanço. balanço, o balanço é uma estrutura barata? Não é. Mas, nesse caso aqui, ele ainda consegue se viabilizar. Quando que é desfavorável utilizar balanço e sempre olhando agora pelo lado viável economicamente, tá? Olhando estruturalmente falando. Quando em cima deles ou dele, a gente tem muita carga. Vamos para o exemplo aqui, já tracei a linha marrom lá embaixo para mostrar o terreno, vim com a fundação, vim com a casa com o balanço e aí aqui ó, não acabou aqui minha casa. Tem mais uma e vim mais com uma parede e não satisfeito, eu vou pôr uma estante bem nesse balanço aqui. Um sofá e lá em cima eu vou pôr um quarto. Esses andares, móveis, cobertura, usos variados, todo esse peso nessa pontinha aqui, gente, bom senso, não precisa ser engenheiro, eu preciso saber disso. obviamente sobrecarrega esse balanço que não tem apoio embaixo. É como você ter lá várias panelinhas pequenas e você empilhar uma baita de uma bandeja em cima e colocar todos os pilhas aqui. Nitidamente se enxerga que vai tombar, né? Para não tombar, vai ter que desenvolver o projeto dessa estrutura de maneira que equilibre tudo isso aí e vai sobrecarregar outro lugar. Aí vamos tirar tudo isso e te dar outro exemplo, que é um exemplo mais comum que aparece nas perguntas por e-mail e tal, que é vou colocar uma piscina em cima desse balanço. Aí vai ser um terraço maravilhoso, mas é bastante carga. Então isso aqui é desfavorável quando a gente enxerga a questão estrutural, tá? O custo, a viabilidade econômica da estrutura. Então dá para ter balanço? Dá, mas talvez você tenha que pensar em não ter usos tão pesados como esses, tá? Que sobrecarreguem tanto a estrutura como esses. Quais são os tamanhos econômicos de balanço? E aqui, se tiver algum arquiteto por aí, talvez você se lembre das aulas que a gente tinha de sistemas estruturais que tinha uma regrinha. Eu não me lembro direito da regra, tá? Já me enfermei há muito tempo, gente. Que era alguma coisa do tipo assim. Se eu tenho entre os dois pilares uma viga de nove metros, eu posso ter um balanço até três metros que ele fica interessante, né? Meio que se equilibra e tudo mais. Pode até ser, gente, que isso seja verdade, mas na vida real minha de conversas e projetos com engenheiros mecânicos e engenheiros civis, nunca nenhum engenheiro me validou essa regra. Eles nunca falaram para mim, realmente, pode fazer isso que está sucesso. Eles vão dizer, olha, depende, a gente vai ter que analisar. Então, hoje, eu conversando aqui com o Osmário que é engenheiro estrutural, falei para ele, tá, vamos falar dos balanços padrões que a gente usa e que geralmente não dá um quebra-pau aqui no escritório, tá? E a gente chegou no tamanho de um metro e meio. Até um metro e meio, você ter uma estrutura em balanço, tá tranquilo, tá? Não vai gerar estresse. Um metro e meio é uma medida que vai atender sacadas, marquises, beirais, que é o uso básico mais comum para uma estrutura em balanço, combinado? Edna, eu quero uma estrutura em balanço maior. Eu vi uma referência que é maravilhosa de linda e tá tudo certo. Vai sair, cara, vai. Você vai esquecer nesse momento aquela conta que eu ensino para vocês do cube. Pega o cube, coloca 10%, 15%, o terreno é em declive ou declive e usa isso como valor por metro quadrado. Esqueça, tá? Quando a gente fala em balanços maiores que um metro e meio, você tá falando em desafios estruturais que pode ser que fique dentro desse valor do cube, mas também pode ser que não. Vai depender da análise do projeto. Mas aí se prepare mais para o não, que é melhor ter uma surpresa boa lá no final do que uma surpresa ruim, combinado? Vamos então olhar as capas, porque, gente, daí eu falei é mais comum marquise. Já que é comum em marquise sacada, você vai enxergar isso no dia a dia da tua vida. Aqui a gente veio para ver casa com estrutura, com balanço grande, sabe? Que imponente e que deixa a gente desejando a casa e usando como referência e tudo mais, tá bom? Essa é a casa 1. Essas casas têm um pouco mais de área. Eu não fiquei me atendo se a área passava ou não de alguma metrade. A casa 1 tem 570 metros quadrados. Por que eu dou número para as casas? Porque no final você vota na tua favorita. E eu quero muito saber qual é a tua favorita. E hoje eu trouxe muita casa diferente que não apareceu aqui em lugar nenhum. Então se prepara. Pessoal que tá aí sempre, só a casa chuchu. Essa casa aqui fica na Argentina. Tem 570 metros quadrados. E repare como simplesmente 90% dela é balanço. Eu tenho o balanço aqui, ó. Tá com som, Osmar? Tá. Ah, que bom. Obrigada. Eu tenho o balanço aqui. Eu tenho o balanço aqui embaixo. Então, um dos partidos da casa é esse. Usar bastante estrutura em balanço. Inclusive, Matias Klotz, tá vendo ali embaixo? É o nome do projetista. Inclusive, também, o link com mais informações dessa casa vai estar na descrição dessa live. Só você ir lá pra baixo depois que a live acabar e ver mais fotos da casa, tá bom? Mas, enfim, o link dele que eu deixei do site desse cara é fenomenal, gente. Só tem um projeto maravilhoso. Fiquei lá um tempão olhando as casas que ele faz, tá? Então, ó. O que a gente tá vendo de estrutura metálica? Porque aqui, além da casa sem balanço, ela é em estrutura metálica. Então, isso merece o quê? Mais um curtir. Merece você mandar esse vídeo pra alguém pra pessoa curtir também. Olha aqui embaixo, ó. Uma viga totalmente aparente em estrutura metálica no cinza. O estilo dessa casa, eu diria que é um estilo moderno, mas ele tá um pouco no minimalista. Se não fosse essa montoeira de vidro ali, eu diria que ele é minimalista. Mas aí, como ele tá com esse monte de vidro, eu fiquei meio na dúvida. acho que tá mais pro moderno. Ele tem fechamento em alvenaria e tem muito fechamento em vidro. Tem dois andares com balanço. Tanto o andar de baixo aqui, ó, a gente vai chamar de térreo, tá? Como, mas o outro lá embaixo é subsol. Como o andar de cima possui balanço. Gente, eu achei lindo esse detalhezinho do rufo. Isso aqui lá em cima é o que faz com que essa casa não tenha aquele babado, sabe aquele babado da chuva, que fica horroroso aqui. Tem muito em muro aquele babado também. É quando a galera não faz o rufo com a pingadeira. Isso aqui é um rufo com pingadeira. Você enxerga aqui, ó, tá vendo? Aqui bem nesse cantinho, força a vista aí. Você enxerga que tem, ó, ele tá pra forinha da parede. Isso é pingadeira. Cai água, quando ela vai encostar na parede, ela pinga e não faz aquele escorrido horroroso. Isso aqui é um corte, um desenho técnico. Então, eu peguei essa casa aqui e pá, cortei e olhei pra mostrar pra vocês onde tá o balanço, ó. Tão vendo lá embaixo? Gente, lá embaixo. Vocês já vão entender o que é isso que eu falei pra vocês. Não façam piscina em balanço. E aí, a primeira casa que eu trago é o quê? Piscina em balanço. Aqui também, ó, tem um balanço, tá? Vamos pra planta pra vocês entenderem a planta. Eu consegui ficar a planta de três casas que eu trouxe hoje que tá bem legal, ó. A gente tem essa passarela de acesso que vocês viram lá no primeiro slide. Aí, a gente tem esse corredor aqui, ó, que é tipo um hall de entrada. Temos uma área social. Temos uma cozinha, um lavabinho e lá atrás uma piscina. Aí, a gente sobe nessa escadinha amarela, ó, tão vendo? E vai pro andar privativo. Tá deslocado. Vocês precisam prestar atenção nisso, ó. Da escada pra baixo tá esse andar aqui que eu tô, que é o térreo. Agora, repare, da escada pra baixo tá acontecendo nada. Tá acontecendo a escada pra cima. Então, significa que a casa tá desalinhada, por isso que ela gera balanços. Aí, eu subi essa escada, não. Eu subi essa escada, cheguei nessa circulação privativa e nessa mega suíte master, tá vendo? Ó, uma suíte master grandona aqui pros fundos. e aqui eu tenho um quarto, dois quartos, um banheiro no meio e esse espaço que eu não sei o que que é porque ninguém me contou, mas eu acho que assim, um escritório, não sei. E aqui, gente, ó, tô demarcando a piscina onde que tá lá embaixo, tá? E aqui eu tô pintando o deck e esses círculos nesse deck aí que todos os quartos abrem pro deck. Repare, eu tenho umas linhas finas aqui que são portas que abrem pra esse deck. todos esses círculos aqui no deck são aberturas nesse deck de iluminação natural pra iluminar a área social que tá lá embaixo, que era aquele grandão assim, tudo junto, tá? Então, ó, estão vendo lá as aberturas nessa laje do deck? Então, ó, estão vendo como aqui na cobertura do andar social eu tô desencontrando, ó, lá tá aquele corredor da área privativa lá em cima. Então, ó, a rampa tá um pouco em balanço por quê? Porque ela tem um pilar central. Ela fica ali com as orelhinhas em balanço, tá? O segundo andar tem um baita balanço então não tem apoio na ponta da estrutura. A área social tem um balanço aqui, ó, tá vendo? E eu tenho com isso, com essa com essa implantação que ele gerou aqui eu tenho pouca intervenção no terreno. Isso aqui é um terreno em declive. o nível da rua tá no nível dessa rampa que ele fez aí dessa passarela de acesso. Então o terreno logo desce. Vão ter fotos pra vocês verem. Olha as vigas metálicas aparentes inclusive essas aqui, ó, lá dos fundos, ó, tá vendo? Ele põe, ele não sei porque que ele colocou. Ó, esses vidros também eu não entendi ao certo mas tá lindo. A vista pra aquele mar que eu não sei se é um mar se é um lago mas tá maravilhoso. Integração, muita integração e olha o que eu achei interessante da escolha de projeto mesmo, né? É uma coisa bem conceitual. Tudo é vidro mas essa porta tinha que ser madeira. Por quê? Me contem por que que essa porta é madeira? E ainda abre pra fora. Então eu me deu um sinicotico assim uma vontade de pôr uma porta de vidro ali decorrer ou fazer ela abrir pra outro lugar mas tá tudo certo escolha de projeto. Achei super interessante. E se você gostou tá aí uma referência. a gente tem muita iluminação natural através desses rasgos aqui, ó e aqui eles fizeram uma coisa que não é normal eu pelo menos não achei tanta informação mas me dá a impressão que aqui em cima é uma laje não dá a impressão que é um forro e se for uma laje como que eles embutiram esses spots aqui, ó é uma coisa bem difícil de fazer. Repare agora no piso como eu tenho tudo em nível é outra coisa difícil de fazer. eu ter o lado interno o lado externo com a devida drenagem e encaminhamento da água da chuva em nível gente profissa isso aqui é uma visão dos fundos do terreno mostrando que ele é em declive então tá muito abaixo do nível da rua e mostrando a dita cuja piscina em balanço tão vendo essa caixota aqui é a dona piscina tá vendo que ela tem várias partes dela ali sem apoio nenhum e aqui também ó sem apoio nenhum então a piscina eu vou dizer que tá em semi balanço só porque ela tem aqui uma estrutura mas ela tá ali bem desafiadora eu tenho uma área externa em balanço que é todo esse deck aqui que a gente enxergou agora a pouco em balanço eu tenho um terreno em declive e essa é a fachada dos fundos isso aqui é pra mostrar esse deck porque eu tinha ficado muito curiosa quando eu entendi que era na abertura exenitais falei eu tenho que mostrar como que tá eu achei incrível esses rasgos de luz não é bem rasgo né são círculos de luz natural pra iluminar o andar de baixo é um deck privativo é o deck dos quartos né os quartos tem acesso a esse deck então gera muita integração do interno com o externo e essa casa é antiga repare no modelo de interruptor que ela tem lá ó aqueles bem antiguinhos sabe e essa é a chaminé da lareira lá de baixo que aí né colocaram aí sucesso guarda corpo metálico com chapinha metálica com barrinha metálica muito simples essa gente ó aqui eu estou de um lado do quarto agora eu vou lá do outro lado tá lá na circulação que que acessa os quartos pra quem sobe a escada e eu achei muito interessante porque a gente tem pilares tubulares e eles estão recuados da fachada eles estão pro lado de dentro então aqui não tá aparecendo mas pode ser um fechamento inteiro em vidro eu até acho que é como que são algumas aletas de vidro mas eu não tenho certeza então essa circulação é uma circulação que está em balanço aqui é uma vista daquela parte de vidro social olhando pra frente do terreno pra vocês entenderam o que eu disse do terreno em declive e como essa passarela é onde tá o nível da rua então repare que com isso tem pouca interferência no terreno é uma estrutura em balanço eles gastaram com o balanço mas não gastaram com o arrimo tem muita viga metálica aparente eu acho linda é isso aqui que a gente projetista endoidece com o balanço gente tudo pra tirar essa foto aqui entendeu que você vê esse tetinho voando lá no infinito sabe dá uma alegria aquece o coração essa é a casa 1 tá você gostou dela guarda aí que daqui a pouco eu vou fazer a enquete pra você votar agora vamos olhar a casa 2 vamos ver onde é que tá a suíte dessa casa lá na planta né que não tem foto tá olhando pros fundos a suíte ó a gente entra aqui nessa portinha eles ó nem olhei o comentário isso que é confiança entendeu Osmar falou que você quer saber eu vou acreditar ó entra por essa portinha a gente tem o closet aqui aí a gente vem pro banheiro com uma banheira e a banheira tem acesso pra esse deck privativo e aí a gente indo reto vem pra área da cama quando a gente for olhar lá nas imagens você vai ver ó essas bolinhas aqui é o deck onde a gente tava e do lado oposto esse tá vendo esses pontinhos pretos aqui ó são as colunas metálicas são os pilares metálicos tubulares não tá funcionando o som eu tô vendo tá funcionando eu tô vendo mas eu tô vendo o meu microfone funcionou? como não eu tô vendo ele ali ó tá 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 som som voltou Osmar tá som pra vocês gente me responda aí tem dois vasos sanitários a Elis perguntou tem tem dois vasos sanitários Elis eu acho que a área da banheira é a área do banho também deixa eu ver o som volta adianta o vídeo Osmar tá falando oi Luciano eu vou dar oi Osmar não cortou então vocês estão me ouvindo vocês estão me ouvindo para os Mário não acho que o meu tá com problema tá funcionando Ronaldo obrigada Ronaldo obrigada cortou ali o som do Osmar aí né fiquei na dúvida esses pontinhos pretos aqui ó eles são eles são as colunas que eu mostrei pra vocês agora a pouco na foto vamos ver entendi achei que eram dois vasos sanitários desculpe mas eu acho que são dois vasos eu acho que são também dois vasos aqui ó um diferente será que é vaso e bi deles porque essa casa é antiga tanto é que no site do Matias tem um lugar lá quando você digita o nome da casa que você vai pesquisando tem um site que é como é que chama digitalização de uma revista de antigo sabe som funcionando obrigada Ademir obrigada Michele obrigada Elton Zenaide que bom que vocês estão aí pra ajudar a gente ó então vamos terminar essa casa é a casa um tá vocês entenderam a casa com um vaso e um bidê importante as casas antigas tinham né agora a gente usa ducha bom deixa eu peraí deixa eu abrir meu meu aí aqui eu vejo que o microfone tá funcionando essa é a casa dois gente agora 335 metros quadrados tanã essa casa é muito linda né vamos só parar um pouquinho e apreciar esse paisagismo olha se a Enem tivesse aí eu acho que a Enem não tá hoje mas esse paisagismo tá gente do céu então que a gente olha pra essa casa e eu quero que vocês já tentem identificar se vocês acham que ela é uma casa invertida lembra que eu fiz uma live inteirinha de casa invertida e a partir daquele dia vocês devem ter mudado a forma de analisar uma casa porque as pessoas nem sabiam que existia então fique de olho se essa casa é invertida ou não gente adoro tudo nessa casa eu adoro esse caminhozinho aqui eu acho ele com uma cara de caminho mágico sabe então aqui teve uma coisa do paisagista também agregar muito ao projeto que tá maravilhoso a estrutura metálica tá aparente tá em destaque tá pintada de grafite ela tem um terreno em aclívia o oposto do outro esse em aclívia aquele era em declive ela tem esse estilo mais moderno sofisticado né gente caro né aquela casa que você não se vê bebendo uma cerveja você vê o que tomando um vinho você me desculpe mas é isso e aí tem todo o fechamento em vidro na parte de cima e na parte de baixo você tem olha o Osmário já não gostou que eu falei que beber cerveja não é chique mas não é gente né não é nem o copo não é o que vocês acham ó nessa parte de baixo volta aqui pra cá lá em cima eu tenho fechamento em vidro e tenho na frente dos vidros esses contraventamentos aparentes são esses tirantes tá que fazem parte da estrutura isso aqui é um projeto desenvolvido muito bem entre arquiteto e estruturista porque essa definição só faz sentido se o estruturista der o aval que faz sentido eu posso lançar infinitos contraventamentos no meu projeto enquanto não vem um engenheiro e fala olha isso aqui faz sentido eu não tenho como saber se aquilo tá válido entendeu então é muito legal enxergar esse projeto funcionando assim a gente tem na parte de baixo rasgos de luz estão vendo aonde eu tenho janela é do chão ao teto do chão ao teto a gente chama isso de rasgos de luz ah gente olha esse balanço meu Deus vejam que tem fechamento em vidro eles usaram também o vidro no guarda-corpo que deixou bem leve né essa caixinha flutuantes aí os pilares e as vigas estão todos aparentes contraventamentos aparentes e aqui essa foto eu trouxe pra vocês entenderem que tem um subsolo porque me dava impressão olhando na outra foto ó cadê você não enxerga muito bem que tem um subsolo e você foca tanto nesse corpo da casa que você não entende que ela começa lá embaixo por isso que eu trouxe essa foto porque eu achei até esse subsolo nossa cara de chiqueza né vamos pra planta então ó começa lá no subsolo vaga aqui pra quatro carros só que são dois dois trancam outros dois né aí eu tenho uma circulação e eu tenho aqui ó toda uma área técnica que eu não sei o que que é ninguém me contou então fica como era técnica porque repare não tem nem janela né então não vai ser uma coisa muito glamurosa aqui não aí eu tenho uma escada que leva para o outro andar eu tô aqui circulando aonde estaria aquela parte em balanço pra vocês entenderem como começa com um corpinho pequeno e vai aumentando isso aqui é o andar logo depois do subsolo olha o que que a gente tem ó subi a escada amarelinha e eu cheguei aonde nessa circulação que eu posso acessar por aqui ou o mais correto que eu vou fazer ó por aqui tão vendo ó dou a volta porque naquele roxinho ali é um quarto aqui eu tenho duas demi-suites a pessoa que gosta de demi-suites olha aqui tem um bom exemplo eu entendi que é demi-suites tá gente ó dois quartos iguais espelhados e no meio um banheiro entendo que aqui é um chuveiro entendo que aqui é um vaso sanitário aqui são duas pias lavatórios eu entendi isso não sei poderia ser aqui ó uma suíte e aqui eu não sei o escritório talvez mas não tem banheiro não sei que parte que é mas tudo isso tá no andar térreo quando eu não venho pelo subsolo quando eu venho pela rua tá no andar térreo aí que eu vou ter acesso por essa escadinha maravilhosa para esse contorno todo que é o que tá em balanço é esse biquinho aqui da frente ó que tá em balanço e aí a gente chega lá em cima nessa circulação que eu pintei de amarelo e a gente vem pra um lavabo e aí uma área social maravilhosa que tá no balanço que tá com aquele deck maravilhoso pra você tomar o que? o vinho ou a cerveja também depende se você quiser também né gente quando você chega no nível tem essa casa você pode beber qualquer coisa aí aqui a gente tem um escritório aqui a gente tem a suíte master blaster lá em cima e um uma área social com sauna e ali um lavabinho e isso aqui tudo tá já no andar do solo lá em cima lembra que é um terreno em aclive? a casa foi subindo e o terreno foi subindo também então até você chegar nesse andar aqui aqui já tá o chão entendeu? olha o corte esse é um corte né do desenho um corte técnico pra vocês verem eu marquei aqui o subsolo não falei errado perdão eu marquei aqui o balanço a gente enxerga aqui o subsolo as escadas subindo é um mundaréu de escada falando nisso né e aqui onde você enxerga ó que aqui nivelou o andar de cima e já tá no nível da terrinha lá em cima essa é a vista do volume que está em balanço então tá muito lindo o que eu vou dizer tem forro em madeira tem piso em madeira tem uma vista maravilhosa de cair o queixo não tenho o que dizer tem contraventamento aparente a gente não tá enxergando a estrutura metálica pelo lado de dentro né ó tem o porta do piso ao forro porta de correr muito fechamento em vidro essa é a sala que está em balanço tá ela que está lá na pontinha de tudo nessa pontinha aqui inclusive essa é a foto do arquiteto entendeu o arquiteto que faz uma casa com balanço e ninguém tira uma foto dessa nossa não dá tem que tirar uma foto dessa colocaram esse monte de pontinho de luz aí dessa estrutura em balanço com essa iluminação embutida esse eu escrevi guarda-corpo em vidro pra não esquecer de comentar que esse guarda-corpo em vidro é do subsolo que está chegando no quarto então onde que eu estou aqui eu estou num quarto eu estou naquela primeira sala ali que eu entendi que é um quarto né mas pode ser que não seja e olha só no topo do morro a gente tem uma igrejinha vocês estão vendo que legal né eu achei maravilhoso maravilhoso esse projeto não podia deixar de trazer ele hoje esse é o escritório que está lá naquele andar de cima social tá vejam fecharam tudo com madeira então você nem enxerga essa estrutura metálica direito a não ser pelo contraventamento aparente na frente do vidro porque a estrutura metálica está por fora olha essa outra imagem onde a gente vê aquela suíte master lá em cima que eu falei que ela já está no nível do chão com essa sauna e a princípio mas a gente o que tem a ver na ponta do quarto ter uma sauna é que eles fizeram uma área de lazer aí no canto aí no final sabe então aqui eu estou olhando dos fundos para frente eu estou olhando lá na ponta força aí a vista lá na ponta lá ó o que eu estou vendo o sofá que está nessa estrutura em balanço tá bom então o quarto tem muito vidro é a linguagem do projeto usar vidro em tudo é de neoconforto térmico tem que ser vidro duplo com certeza não dá para usar qualquer tipo de vidro em um projeto como esse que eu tenho esse balanço que eu tenho tudo exposto vento e tal eu não posso vir gente com vidro temperado simples naqueles trilhozinhos desse tamanho que qualquer chuva molha tudo lá dentro não eu tenho que ter uma estrutura já enfim eu acabo encarecendo meio que todo o projeto porque faz parte da linguagem dele então esse vidro vai ser um vidro duplo é esquadria vai ser uma esquadria com vidro duplo tá estão vendo onde que o quarto termina gente ali está a sauna ali ó está a sauna e aqui eu acho que é uma mesinha para comer e lá tudo é o lugar que está em balanço e aqui são os quartos com os rasgos e aqui é a piscina aí eu amei aquela mas eu amei o 1 também tá eu acho assim estão maravilhosos esses projetos e a gente enxerga ó algumas hastezinhas tá vendo que eu acho que é um sistema de para-raios que eles instalaram tem uma outra foto acho que eu não trouxe que dá pra ver mais uma que eu tava reparando mas enfim tá incrível ó tá mais ou menos em nível né com o fundo do lote a piscina ainda tá um pouco mais alta mas já dá pra usar aqui eles fizeram até uma pia ó uma mesinha então é uma área gourmet então é uma essa é a área social de uma casa invertida né os quartos a maioria dos quartos os quartos pra visita ficaram embaixo a estrutura metálica tá aparente né vocês já viram então essa é a casa 2 e esse jardim também né ai tá tudo maravilhoso e a vista aquela vamos pra casa 3 agora tem 292 metros quadrados é essa casa aqui eu não podia não trazer ela gente eu não podia não trazer essa casa ela fica no Paraguai ela é estrutura metálica aparente robusta e em destaque você tá me entendendo não é qualquer estrutura então eu não podia trazer essa casa em qualquer live eu tinha que trazer hoje porque ela é maravilhosa essa estrutura não aparentemente não tem tratamento de superfície nem pintura tá e esse terreno é um terreno em declive ou seja estamos enxergando os fundos da casa ou seja essa casa também é um terreno amplo e também é um terreno que tem vista vocês entenderam que o negócio do balanço do design ter um balanção na casa uma estrutura grande em balanço tem tudo a ver com você ter um design diferenciado pra casa como um todo né essas estruturas dessa casa elas trouxeram um ar bem industrial pra essa casa ela nem tem uma cara de casa moderna não 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 ela tem uma casa de uma coisa uma cara de uma coisa industrial mesmo né ó o tipo de escado o tipo de guarda-corpo tá bem diferente da última que a gente viu olha a planta gente uma planta tipo T tipo mais tipo T tipo mais não sei mas é uma planta bem diferentona vale a pena a gente chega aqui então aqui embaixo eu tenho esse balanção aqui do tiozinho apontando tá aqui embaixo esse tiozinho aqui ó ele está aqui ó nessa pontinha então vamos lá você entra pelo lado oposto você entra ali no hall de entrada já tem um lavabinho de cara o que eu acho ótimo entrou lavabinho e aqui tem uma área de apoio eles colocaram assim área de apoio eu entendo que é uma lavanderia mas você entende que lavanderia é uma coisa que desvaloriza né é legal a área de apoio apoio aqui é o que você quiser aqui a área social aonde a gente até tem ó uma pequena circulação tá vendo que tem umas paredinhas aqui separando mas tem uma área social que emenda cozinha e o que você quiser né mesa de jantar sofá o que você quiser pôr eu tenho no final aquele deck aonde eles colocam um telescópio e tal tem uma circulação privativa e tenho esse número 4 aqui que eles disseram que é um depósito se eu não me engano e eu falei gente tudo bem né enfim e aqui é um escritório se eu não me engano é um escritório e aqui é a suíte então ó esse 289 aqui estão vendo que eu tô pintando de azul é a suíte ó e a suíte tem a banheira o lavatório o vaso e a área do banho e repare nesse lugar ninguém fica pensando no vizinho que vai te enxergar não vai acontecer então a gente não fala não fala de divisão tudo aberto vocês estão percebendo ó eu tenho aqui olhando em planta olha que legal eu tenho o desenho dos pilares metálicos ó pilarzão pilarzinho uns assim uns na horizontal uns na vertical enfim em várias direções eles já demarcaram de ter os pilares então é bem legal e você não enxerga muito esse vidro você não enxerga muita parede você enxerga muito vidro porque você quer aproveitar a vista então aqui eu tenho a suíte do outro lado esses cinco aqui eles identificaram no projeto como ginásio eu acho que é tipo uma academia e aí gente acabou é isso a casa então 292 metros quadrados não tá nem a garagem aí muito espaço livre entendeu pra você fazer o que quiser nessa casa então eu achei assim que caberia mais um quarto não cabia esses cinco bem que podia ser mais um quarto o que eu interpretei que essa galera não quer receber visita esse é um corte mostrando a casa e ela tem muito balanço ela tem esse balanço principal não é principal mas em destaque que enxerga a paisagem mas do outro lado também é um balanço que pode até ser que esteja equilibrado por algum engaste aqui mas é uma grande estrutura em balanço essa ponta aqui está totalmente em balanço sem engatar em nada nesse corte a gente enxerga essa estrutura encostando lá mas repare aqui em muitos lugares ela só está em balanço ela não está encostando em lugar nenhum e eu tenho um balanço nesse outro sentido aqui também da estrutura ir além do apoio estão vendo é um balanção aqui e olha a infra entrando ali por baixo balanços que priorizam as vistas então eles colocaram para vários lados porque de vários lados tem vista a gente está enxergando é lindo esse lugar é muito guarda-corpo metálico e o guarda-corpo metálico aqui é bem simples tá é nossa duas barrinhas ali ó delimitando o meio deles e uma lá em cima pergolados metálicos que é o que a gente enxerga aqui com essa outra estrutura e essa estrutura gente é parafusada deve ter solda em algum lugar eu não vi nada dizendo que não tem solda na descrição do projeto mas os parafusos olha só gente ai que chuchu que lindo tem umas furações a mais não tem problema tá lindo esses parafusinhos e toda essa essa união sabe eu acho um charme aqui a gente vê de novo o balanço e aonde eles colocam o telescópio eu vou dizer que é telescópio porque eu não entendo gente então esse repare que no andar superior é um terraço né em cima do balanço tem um terraço então apesar dessa estrutura ser ampla e ser em balanço eles não entulharam de coisas eles não colocaram um monte de coisas nem piscina nem estante nem nada é assim deck para você caminhar e apreciar a vista né é uma coisa bem leve aqui a gente tem ó uma passarela em chapa expandida em alguns lugares do projeto vocês vão ver esse material essa é a vista daqui ó tá em cima do lugar que já está em balanço essa é a vista é um mundo né parece que você está voando então está maravilhosa essa vista do balanço tem guarda-corpo metálico simples como eu já falei eu gostei muito desse detalhezinho ó de no canto não ter o o apoio do guarda-corpo tá vendo ó lembra um pouco o barco não lembra ah eu achei que lembra é o acabamento em madeira no piso quando a gente olha de baixo eu tive a impressão de enxergar só a madeira de não ver uma base tipo de concreto para esse piso sabe então daqui para lá é um lugar que quando chove molha um pouco e daqui para cá é onde a gente tem o forro em gesso acartonado o fechamento em vidro tem essa integração com o deck mas é onde está tudo protegido tá o piso interno gente olha como é raro a gente ver piso em porcelanato nos projetos que eu trago achamos um esse aqui e a porta de correr do piso ao teto não precisa verga não precisa paredinha você vai fazer ali uma porta em vidro faz toda em vidro e pronto eu tive que trazer essa foto porque olha o mocinho ali sentado gente balançando os pezinhos para fora do balanço é uma safadeza então tem vários elementos metálicos a gente enxerga os pergolados eu entendi que é um perfil U mas não tenho certeza se é uma chapa em cima da outra agora fica um pouco na dúvida ainda acho que é um perfil U tem muito fechamento em vidro então aqui você enxerga um fechamento em vidro fixo aqui você enxerga um fechamento em vidro de correr uma esquadria de correr aqui você enxerga um contraventamento aparente e eles fecharam em vidro para cima e para baixo desse contraventamento então você tem no piso piso viga não sei o que eu quis dizer com isso agora eu não me lembro enfim não vou me lembrar mas o que eu achei muito legal dessa foto que eu não podia deixar de trazer é esse mocinho sentadinho lá no canto confesso que deu o que um pouco de inveja a chapa expandida aqui ó estão vendo um pedacinho de chapa expandida aqui a escada tudo muito industrial a escada que vai para o terraço a estrutura aparente o guarda corpo os rebites os parafusos tudo muito industrial aqui de novo ó essa sacada desse quarto estão vendo que é chapa expandida ventilação cruzada obviamente que não falta nessa casa ventilação uma vista maravilhosa e o quarto tem uma vista quase 360 né dá quanto isso aqui 180 é não é quase 360 metade né mas é uma vista muito ampla de vários lados onde eles conseguem enxergar todo esse lugar maravilhoso onde eles estão né então tem muita integração visual com o meio externo e o quarto inteiro está em balanço que é essa casa só tem um quarto lembra que eu mostrei na planta é esse quarto aí que está inteiro em balanço e essa é a fachada desse dessa casa uma fachada bem diferentona né gente bem industrial bem diferente uma fachada principal repare que a casa é elevada apoiada em poucos pontos né a gente enxerga aqui os pontos aonde ela é solta no solo e ela possui como cobertura uma laje na maior parte dela uma laje plana impermeabilizada com algum tipo de seixo alguma coisa uma argila expandida colocada por cima para melhorar a temperatura essa é a casa 3 agora a gente vai para a última casa de hoje a casa 4 que tem 334 metros quadrados que é essa eu não ia deixar de trazer ela eu já trouxe ela aqui numa live que eu falo de casa U mas eu adoro essa casa eu acho ela com um conceito incrível ela foi a minha inspiração para a casa visão da Yangawa que eu trouxe aqui na live no comecinho mostrei para vocês ela é em um terreno em aclive ela é em U e esse U é voltado para essa fachada principal tem muito vidro e é muito vidro para esse pátio central a estrutura metálica principal dela é perfil W a gente fala I mas é perfil W e os balanços nesse caso estão nas pontas do U eu faço U aqui e nas pontinhas do U a gente tem balanços olha aqui um dos balanços acontecendo a gente vê que a parte de baixo tem uma integração física e visual com o lado externo com a natureza e o andar de cima tem só uma integração visual mas aqui eles fizeram uma passarela em balanço que faz com que a pessoa chegue na ponta da ponta da ponta para poder se sentir integrado com a natureza eu tenho paredes inteiras de vidro é a mesma questão da outra casa a gente aqui não vai falar de qualquer vidro vai ser um vidro duplo vai ser um vidro com isolamento térmico então não dá para usar repare que o beiral está em balanço também e a gente tem o beiral em balanço o andar em balanço a passarela em balanço então esse recurso arquitetônico foi usado muitas e muitas vezes nessa casa o apoio aqui dela está acontecendo nesse volume aqui que é o volume da lareira aqui a gente enxerga alguns fechamentos feitos com chapa metálica tem aqui eu concordo tem aqui alguns fechamentos em concreto mas eles usaram mesmo assim muita chapa metálica para fazer fechamento e a estrutura metálica dessa casa não tem pintura nem galvanização até o guarda-corpo é metálico e aqui é outro modelo de guarda-corpo aqui é com uma tela metálica estão vendo tudo sem galvanização e para a porta da garagem ela tem essa porta de correr aqui que eu adoro bem grandona com todo o sistema de trilho tudo aparente eu adorei tudo gente olha lá dentro tudo isso em madeira que lindo o forro repara ele é colado na cobertura e com isso a gente tem a possibilidade desses vidros acompanharem a inclinação da viga porque o forro está para cima disso a estrutura sem pintura já falei muita integração visual a paisagem é linda muita ventilação cruzada hoje gente são aquelas casas que na maioria das vezes na maioria talvez o teu terreno conforte mas na maioria das vezes não vai dar para a gente fazer essa casa serviria para o meu terreno não é isso é a gente pegar ideias ideias dessas casas grandes eu sei essa aqui eles descreveram como 6.500 metros quadrados eu fiz uma conta e cheguei em uma área menor porque eu acho que essa área está errada não achei planta para tudo isso só que a planta dela não é uma planta clara eu nem trouxe aqui porque é uns rabiscos entendeu então são casas grandes que provavelmente não dá para aplicar no dia a dia da nossa casa mas a gente vai tirando ideias ah é um tipo de revestimento é um pé direito é uma forma de instalar a iluminação é um balanço é uma luz enfim são ideias né atrás da lareira que está o balanço atrás dessa lareira que está o balanço nessa perninha de U estou numa perninha de U aqui a lareira então demarca o apoio essa eu adoro essa cozinha eu acho ela muito iluminada muito cozinha de filme né uma estrutura metálica aparente em destaque a gente tem conceito aberto e aqui a gente consegue ver por que que eles fecharam algumas paredes ó então para o lado de fora a gente viu a chapa metálica de revestimento e aqui para dentro a gente está vendo que é um armário ó porque senão essa cozinha não ia ter armário né gente porque ela é toda aberta eu adoro essa porta uma porta basculante a estrutura metálica em toda a casa está em destaque mantém o conceito aberto em toda a casa então eu tenho grandes vãos tá e essa porta basculante está de frente para o pátio isso aqui essa foto mostra a parte dos fundos da casa onde a gente enxerga um pouco mais de fechamento né ela é menos exposta mas mesmo assim ainda tem uns vidrões como aqui e a gente vê que o pátio central na verdade se liga a parte de trás da casa tá então essa fachada dos fundos um pouco mais opaca aqui a gente nem enxerga o não enxerga todo o glamour que a casa tem nesses fundos aqui né e aqui a gente vê uma coisa que a gente nem está dando tanta importância mas é bem legal que são os beirais em balanço que é o que a gente mais usa nas casas é esse artifício né de ter esses beirais em balanço e repare que a telha de cobertura vocês estão vendo lá a telha você está vendo ó é uma telha metálica ondulada simples ela não é sanduíche não é termoacústica estão vendo ela é bem simples essa telha aqui e só ali que a gente vê ó no restante eles colocaram um rufinho metálico a gente não vê nada nessa foto a gente consegue ver o aço sem pintura e sem galvanização em vários usos no beral nas vigas no pilar no tirante em vários lugares a gente vê aqui a gente vê até ó as emendas enfim como se movimenta como envelhece a estrutura o quarto lá ó é outro quarto em balanço é outro quarto que tem essa visão ampla né que tem vidro pra todo lado então é um quarto com uma integração com o pátio também e com meio externo e é esse quarto aqui ó e eu gosto dessa casa porque eles trouxeram bastante foto né porque tem tem projetos lindos que tem três fotos dá uma tristeza ó estrutura metálica aparente muito revestimento de madeira a madeira a gente quebrou um pouco o ar industrial de dentro da casa a última casa 3 eu senti falta de ter mais foto interna né dos quartos da sala pra gente entender como que tudo acontecia da cozinha aqui eles trouxeram mais fotos pra gente entender como que eles fizeram esses acabamentos e revestimentos então repare que tem muita iluminação natural nessa casa e eu gosto muito também dessa movimentação que as vigas metálicas dão ó pra casa que você vai enxergando essa repetição eu acho bem legal e essa é a casa 4 e agora eu vou pedir a gentileza se você tiver aí ainda se eu tivesse aborrecido com o microfone que tava falhando pra você votar na tua favorita vou fazer uma pequena na enquete gente ó eu pergunto qual e aí você vota pra mim se é na 1 na 2 na 3 ou na 4 tá bom que são as casas que a gente trouxe de exemplo e aí você me fala qual tua favorita perguntei perguntei tá lá a enquete já você já pode votar tá bom a Elis tá em Palmas no Tocantins a temperatura tá muito alta os 28 adoro um calorão né deve dar uma aflição de me ver com esse casaquinho aqui Oi Ricardo tudo bem Oi Paula Paula você me mandou avisando do áudio né Paula muito obrigada me mandou um like você me avisando do áudio muito obrigada Paula conta pra nós o que você fez com o projeto da casa em Aclive casa da piscina coberta a piscina coberta é toftô ah do instagram do instagram Paula tô me batendo ainda na verdade eu vou ter que entrar com pedido especial na prefeitura ó se vocês não sabem se vocês não me acompanham no instagram é o seguinte tem uma casa em Aclive que a altura máxima que a prefeitura permite é 10 metros é e a gente já tá batendo os 10.8 metros e a gente vai ter que fazer o muro de arrimo atrás e eu queria subir mais a casa pra não precisar fazer o muro de arrimo e na frente tem como sabe eu tenho inclinação suficiente pra minha rampa de acesso ao veículo mas a prefeitura não vai deixar porque eu já tô lá no 10 metros então existe um artifício em algumas prefeituras uma regrinha que é a seguinte se no recuo obrigatório nos primeiros 5 metros do terreno você tiver um desnível de 2 metros você pode levar em conta como a base da altura pra construção não o meio fio que é onde eles mandam a gente usar mas sim a linha média da altura do terreno faz sentido né se o meu terreno sobe 10 metros e a altura máxima 10 metros que eu posso construir se eu contar do meio fio eu não posso construir quase nada lá no fundo do lote porque tudo vai passar de 10 metros obviamente então eu vou ter que entrar com o pedido na prefeitura só que eu tenho que preparar tudo sabe pra chegar lá e encaçapar que nem foi com a casa passarela vamos ver né tô na torcida tomara que o fiscal não esteja me assistindo senão ele vai me reprovar de propósito aquela fiscal eu te amo por favor não me reprove dê a chance do meu projeto passar eu quero usar a linha do meio Michele Oi boa noite eu tô em Salvador tô participando pela primeira vez que bom que você tá aí Michele bem hoje o microfone falhou na verdade é a segunda vez né gente que o microfone falha e eu não sei porquê ah é a olho gordo e tu peva 19 graus no Tadeu 24 graus lá na Michele que tá em Salvador Oi Geraldo tudo bem ó Geraldo mais uma casa invertida hein pra você ficar na dúvida porque o Geraldo eles tão na dúvida Geraldo e Mariana tão na dúvida se eles vão fazer casa invertida ou não eu entendi que a gente tá na dúvida ainda pelo menos Oi Lenice Oi Zenaide tudo bem Oi Rubens em balanço mas foi firme e forte mas você viu que a gente balançou aqui né quase que não rolou por causa do microfone Oi Lenice aqui tava todo mundo avisando que tava sem som agora sim voltou que bom que bom obrigada pra todo mundo que me avisou gente perguntas no final da live Pedro boa noite Edna tenho dúvidas de casa metálica sobre raios Pedro ó essa dúvida é comum por incrível que pareça hoje eu respondi alguém nos comentários aqui do YouTube sobre raios então é assim apesar do metal ser um condutor ele não atrai mais raios tá então você pode ficar tranquila em relação a isso quem que vai identificar se a tua casa precisa ou não de um sistema de para raios é o engenheiro projetista da parte elétrica tá toda casa tem que ter um projeto elétrico um dimensionamento elétrico e também de outras coisas mas falando do elétrico agora e é esse projetista que vai identificar ele que vai fazer a análise se vai precisar ou não de um sistema de prevenção de descargas atmosféricas se chama projeto SPDA sistema de proteção de descargas atmosféricas tá ele vai analisar três variáveis presta atenção aí Pedro ó a primeira delas é a localização da tua casa no mapa de descargas elétricas do Brasil eu falei disso na live passada eu trouxe o mapa aqui e mostrei você pode até identificar aonde que está a tua casa se está na região que mais tem descargas atmosféricas tá então a primeira variável é essa a segunda variável é a altura em relação ao entorno ah estou fazendo uma casa de dois andares ou de três andares num descampado a gente construiu uma vez uma casa de dois andares mais um subsolo próximo a um peral quase duzentos metros cento e poucos metros de um peral não tinha nada em volta gente nada pedras então era um ponto muito desfavorável pra aquela casa lá precisou de um sistema de descargas atmosféricas pra essa que a gente fez que era estrutura metálica e pra todas as dos vizinhos que não era estrutura metálica porque era localização em relação ao mapa de descargas atmosféricas em relação ao entorno tem outro critério que ele analisa que é a área e o uso então uma construção que tenha um uso específico por exemplo institucional recebe muita gente tem um alto um alto fluxo de pessoas talvez precise esse é um dos dados das variáveis que corrobora pra ele definir se precisa ou não de um sistema de proteção de descargas atmosféricas em momento nenhum a norma menciona material tá material da casa isso não entra na norma então não atrai mais raios ter uma casa em estrutura metálica tá bom Raimundo como fica a área sob o balanço para efeito de IPTU e os cálculos dos pilares vigas lajes em comparação a uma construção sem balanço são diferentes ó primeiro pra cálculo de IPTU vai depender de cada prefeitura via de regra vai contar como área construída então vamos olhar agora pra essa tela que você tá vendo aí Raimundo por exemplo se fosse nas cidades que eu já provei projeto na casa 1 a gente contaria como área construída até a área que tá embaixo da passarela aqui ó tudo isso contaria como área construída pro IPTU foi muito bem lembrada essa tua questão a casa 2 a parte de baixo área construída a prefeitura considera como área construída tudo que tem acima de 1,80m de pé direito então mesmo quando eu tenho como aqui embaixo dessa passarela aqui embaixo eu tenho terra não faz mal se você tiver aqui mais que 1,80m se tiver 1,81m vai contar como área construída e vai contar no IPTU não são cidades brasileiras e às vezes você como aconteceu na casa passarela que eu até trouxe aqui no canal lá eu pedi uma reunião com o pessoal da prefeitura e expliquei o projeto a abordagem do terreno e lá a gente conseguiu aprovar a senhora área construída aqui a gente enxerga por exemplo a casa 3 e 4 são em terrenos rurais aí não tem problema não tem IPTU porque ele tem ITR que é o Imposto Territorial Rural na casa 2 e na casa 1 que são áreas mais urbanas teria que sim ter uma atenção quanto a isso junto à prefeitura porque vai contar como área construída o balanço tá bom porque é né porque na verdade é a gente pode usar essa área aqui embaixo a qualquer momento e o cálculo você perguntou mais o cálculo dos pilares vigas lares em comparação uma construção sem balanço o cálculo é diferenciado é mais complicado e vai dar ali um que procozinho com o projetista estrutural tenho certeza tá tudo que a gente inventa como a casa que eu trouxe hoje que a gente tá fazendo que tem pilar árvore claro que dá mais trabalho gente não tem como vou fazer um pilar aqui ó quatro pilarzinhos aqui verticais apoiadinhos e um pilar árvore é difícil até desenhar o abençoado mas né a gente consegue chegar numa solução arquitetônica estrutural tudo vai do comprometimento com o conceito do projeto mas vai ser mais complicado de calcular isso aqui com certeza laje, pilar, vigue e tudo mais a Michele gostou da casa 1 também gostei muito da casa 1 e todos desse arquiteto se entrar lá no site você vai amar Michele que são maravilhosos explica esse banheiro da suíte da casa 1 a gente já falou né eles Thiago finalmente cheguei um ao vivo e não gravado que bom Thiago seja bem-vindo o que é esse cilindro metálico gente? é na casa 1 na casa 1 era a chaminé o cilindro metálico lá em cima atravessando bem nesse lugar que a gente tinha os rasmos era o chaminé da lareira do andar de baixo e eu acho que eles deixaram de propósito ali no centro porque o chaminé da lareira ele também aquece e aí ele pode irradiar um calorzinho ali em volta eu pelo menos pensei isso não diz isso em lugar nenhum tá isso é uma interpretação minha pra que serve? o chaminé não serve pra nada basicamente som um, dois, três testando porque voltou né ah, entendi obrigada Luciano que bom que você gostou que bom que tá funcionando o som muito pertinente sobre a parte funcional dificuldade de obras que bom eles ah, a gente tava falando gente do banheiro eu e a Elis divagou um pouco vocês viram, né do banheiro da casa 1 sobre os vasos e tal se era bidê ou não aqui vocês estão avisando que o som tá perfeito a Lenice falou essa casa já passou é a quatro, né já passou sim Elis é uma das minhas casas favoritas e aí eu trago ela sempre adoro contraventamento aparente Michele eu também adoro contraventamento aparente casa 1 parece ter sido o maior desafio de projeto também o mais incrível e luxuosa então e ela é uma das mais antigas eu não encontrei gente a data mas quando vocês pegaram isso vocês vão ver que ela tem uma cara de antiga e até a decoração dela dentro da casa ela tem uma carinha de antiga sabe mais um pouco tinha carpe faltou isso pra ser da época do carpe casa invertida fica linda a gente só se preocupa com acessibilidade eu também eu também na verdade é a rampa a gente tem que sempre pensar na dita cuja rampa nessa casa 2 aqui que é uma casa invertida eles estão levando em conta que você pode acessar lá por trás mas é é um subidão a Lenice votou na 1 que é da Argentina país do marido então você muito sabe que a gente tem que concordar com os maridos para os maridos ficarem felizes Hugo só para falar do assunto de balanço só para falar do assunto de balanço exatamente essa live foi só para isso só para a gente falar do balanço e aí quando você procura na internet só aparece balanço patrimonial foi uma frustração na minha vida Michelle Edna acho legal casa elevada mesmo em terreno plano encarece muito o projeto não muito Michelle o que você vai ter a mais é uma laje que geralmente nas casas que fazem apiloamento direto no terreno plano e apoiam ali um contrapiso esse contrapiso ele não tem de certa forma função estrutural então ele pode ser mais simples mais leve usa menos material no entanto ele não funciona tão bem quanto a laje elevada porque ele não se isola tanto do solo sabe na maioria dos projetos que a gente desenvolve aqui a gente sugere usar a laje elevada mesmo quando a gente está encostando no solo um exemplo disso é o sobrado no litoral se você entrar no site aqui em algum lugar do nosso canal você vai ver que lá mesmo sendo apoiado no solo então a gente não erguendo muito a gente ergueu só 10 centímetros a casa em relação ao terreno lateral a gente fez tudo como uma laje e aí é um concreto de maior resistência lá a gente usou um concreto menos poroso que ajuda a não subir essa umidade pelo piso sabe então eu sou a favor o Pedro gostou da casa 2 Hugo estou procurando soluções alternativas comparando as vigas de concreto convencional quantas colunas de concreto uma viga de aço substitui vai depender da coluna de concreto e da viga de aço primeiro lugar que assim coluna é tudo que está na vertical viga tudo que está na horizontal então uma viga não substitui uma coluna porque né são coisas diferentes mas no geral no geral você vai ter que analisar caso a caso a gente tem se você quiser olhar no nosso canal a gente tem aqui um vídeo que fala do peso de uma casa terra eu acho que o nome é bem esse porque eu sou péssima para dar nome em vídeo vai ser peso da casa terra e aí lá a gente fala muito disso quanto que aquela casa terra específica pesou a gente fala do perfil que foi usado você vai conseguir ter uma boa base de custo eu achei para o Hugo para facilitar para dizer que o aço vai ter 10 vezes a resistência do concreto o Osmário falou que o aço tem 10 vezes a resistência do concreto para você ter um parâmetro Ronaldo gostou da casa 4 Pedro capaz pode perguntar sempre quando tiver em dúvida gente vou encerrar a enquete votou corre lá votar então votou Osmário vota lá então porque eu vou só no comentário da Paula que eu não entendi qual? comentário da Paula você tem que colocar o item 5 com a opção de todas as casas eu não entendi para mim eu não entendi para mim Paula eu não vou achar esse comentário lê aí para mim a Paula só comentou a Edna você tem que colocar o item 5 com a opção de todas as casas eu tenho que criar eu tenho que criar uma enquete que tem o item 5 que ela possa votar em todas as casas todas as alternativas acima é isso né Paula eu gente antes eu trazia assim 10 casas como exemplo mas a enquete só permite 4 4 votos então eu reduzi vou lá então vou encerrar a enquete qual casa que ganhou? gente ganhou a casa 2 com 34% dos votos a casa 1 ficou em segundo lugar e eu achava que ele ia ganhar a casa 4 ficou em terceiro lugar e a casa 3 ficou em último ai gente não acredito que a casa 3 ficou em último eu ia votar nela só para eu sentar na ponta daquele negócio e ficar com os pezinhos balançando que nem aquele moço tá bom? eu quero agradecer muito assim por você estar aqui assistindo essa live deixar o comentário ter a paciência quando meu som falha me avisar enfim escutar as bobagearadas que a gente fala às vezes as coisas sérias e tudo mais agradeço muito te convido para a próxima quinta-feira às 20 horas você está aqui para a próxima live vai ser a última aula do projeto Beabá para quem quer projetar com estrutura metálica tá? avisa a galera aí que é arquiteto engenheiro que vai ser a última aula para os profissionais depois todas as aulas saem do ar tá bom? um abração e até! até! até!